Parabéns pela prova. Parabéns. Foi uma prova muito difícil, mas para merecer um lugar na final desse Master Profissional, precisa ser difícil. Não pode ser fácil. Ninguém dos três pegou as duas proteínas e realmente junto... É mais uma cozinha que se fez de composição. A gente compôs um prato. Mas foi bem feito a ideia de um risoto. A reelecção de fegalo com cebola é excepcional, muito legal. Esse polvo com esse molho espanhol, esse pâté de fegalo do lado, que a gente pega e come junto, é muito agradável. Então são três pratos realmente, três tipos de comida diferentes, mas bem feito. É bom, é gostoso, que impressionou a gente. Mas tem uma preferência, sim, para quem agradou mais. Que foi mais delicado. Que foi mais conquistador para nós. E quem vai agora, pela final, Master Chef Profissional e... Os três têm figado no prato, né? Só que o figado foi de uma forma diferente. Precisa entender o quê? Já? O que vai na final, então? Talita. É a Talita. Gente, que presentão de aniversário. Oi, ma'am. Parabéns. Talita, você é a primeira finalista do Master Chef Profissionais 2022. Cara, que presentão de aniversário, hein? Eu queria agradecer, primeiro, por vocês terem acreditado no meu trabalho. E eu espero que seja um exemplo para todas as mulheres que estão assistindo e que estão na cozinha. E que não é uma batalha fácil para a gente, não é fácil para as mulheres em nenhuma profissão, em nenhum mercado de trabalho. Mas a cozinha é um ambiente super masculino, de brigada, que precisa de força, que precisa de muita resiliência. Muitas vezes o meu trabalho foi posto em dúvida. Não só pelos outros, mas por mim mesma. E ter chegado até aqui é algo que é inimaginável, que eu não podia ter imaginado, como eu falei no início, nem nos meus sonhos mais loucos. E eu só posso agradecer a Deus por ter me trazido até aqui onde eu estou e por todos os meus mentores que confiaram em mim, acreditaram em mim e em vocês três. Que legal. Talita, você vai agora para o Mezanino, vai assistir de camarote. Eu não sei nem se você vai conseguir assistir, eu acho que você vai ficar pensando no seu cardápio da final, mas vai lá e aproveita esse momento. Obrigada. Estou muito feliz de poder ter mostrado o meu trabalho. Eu pensei muito em desistir da carreira e nesses últimos dois anos eu estive longe da cozinha. E eu estou muito honrada e muito feliz de estar aqui e de ver que tudo que eu aprendi eu ainda sei fazer. Muita felicidade. Muitos anos. Eu acho que a Kalita, como o Gaúcho, merece um parabéns Gaúcho, não? Claro. Parabéns. 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 Não é português, hein? Saúde. Felicidade. Que tu colhas sempre, todo dia. Paz e harmonia na lavoura da amizade. Maravilhoso. É lindo. Tá ligada, tá ligada, né? Tô ligada. Eu sempre erro um pouco a letra, mas eu tô ligada. É, eu também. Devo ter errado alguma coisa, eu devo ter errado. Só elas entenderam, gente. E vocês, Gaúcho, que estão em casa. O bicho vai pegar agora, hein? Que grande ironia, né? Nesse momento decisivo, talvez uma final antecipada pra nós dois. Tem uma vaga preenchida no final e tem outra que vai ser decidida agora numa prova eliminatória. É um prato e tudo ou nada. É dois disputando. Eu queria muito ter esse embate entre eu e ele. Pra mim, é clima de final. Vai ser um combate duro. Eu não vou facilitar em nenhum momento pro Wilson e que vença o melhor. Meu nome é Diego Sacilotto, tenho 41 anos, sou de São Paulo e sou chefe de cozinha. Passei parte da minha infância sempre nos sítios da minha família, então sempre existiu uma relação muito forte com a terra. Valorizando o ingrediente é o que mais define a minha cozinha. Fiz muitos trabalhos até os meus 22 anos no Brasil. Morei oito anos na Europa. Trabalhei com o Andoni Luiz no Mugaritz. Trabalhei com o Gordon Ramsay na Inglaterra. Trabalhei com o Albano Lourenço em Portugal. Além dos outros chefes muito conhecidos no Brasil. Eu tenho seis restaurantes bem estabelecidos. Já profissionalmente me sinto realizado. Eu valorizo as diferenças, que eu entendo que é muito mais difícil para as mulheres do que para os homens atuarem nessa profissão. Colaborar para que exista uma igualdade, obviamente competindo e garantindo que eu vou chegar longe nessa competição. E quero trabalhar no terceiro setor. Eu acho que assim, olhar para a terra e para a formação de profissionais é o meu futuro. O meu sonho é que na fazenda seja uma grande escola e que a partir de lá saiam produtos e profissionais maravilhosos sem interferir nos meus negócios atuais. Ou seja, um combo perfeito para os próximos 40 anos da minha vida. Eu quero que os meus filhos e minha esposa olhem para o resultado desse programa, dessa competição e não tenham vergonha de quem foi o pai ou o marido dentro desse reality show. Eu vou ser o próximo Masterchef profissional do Brasil. Masterchef profissional do Brasil Última prova dessa temporada, que eu acho que é uma pré-final. É um duelo, certamente. É uma prova muito complicada, vocês já vão entender porquê. E eu acho que é uma prova definitiva. Deve ser muito frustrante você chegar tão perto da final e ela escapar. É o último round dos meninos. Eles que lutem, que se matem, se quiserem. Eu só vou ficar aqui assistindo de camarote. Quem você quer que vá com você, Thali? Eu acho que eu quero o Diego no final comigo. Por quê? Porque a gente teve uma conexão legal durante a temporada. A gente tem uma cozinha parecida, mas muito diferente. Então eu acho que eu quero ele comigo. O que você acha disso, Wilson? Eu queria ir para o final com o Diego, estou tendo minha oportunidade agora, mas eu quero para o final de qualquer jeito, então... O jeito é ganhar dele. O jeito é ganhar dele. A hora é agora. Contra tudo e contra todos. Eu queria que fosse na final, mas está antecipando. Para mim, a minha final é agora. A gente vai bater de frente. Vamos ver o que vai dar. Pode vir para cima, que eu estou prontinho para você. Gente, você vai ter a oportunidade de cozinhar um produto que representa o Brasil. Diversos e muitas misturas, como o Brasil é. São ingredientes que representam a cultura, as raízes e os sabores do nosso país. Produtos únicos com a qualidade baseada na sua origem. Todas as regiões produtoras desses ingredientes têm a origem protegida com um registro com reconhecimento internacional. E todo esse processo tem envolvimento do SEBRAE. O selo de indicação geográfica tem o papel fundamental de atestar se o alimento é nativo de alguma região específica. Nós queremos ver nos pratos de vocês características que mostrem o Brasil e seus produtos únicos e exclusivos. Que nos farão lembrar do nosso país. Assim como as denominações de origens de outros países. Pessoal, 70% do que a gente se alimenta hoje no Brasil é produzido por famílias de agricultores e pequenos produtores rurais. Segundo o último censo agrícola do IBGE, 70% do feijão que a gente come, 34% do arroz, 87% da mandioca, 60% do leite, 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos vem da agricultura de pequenos produtores. Então a prova de hoje é para honrar esses trabalhadores rurais que vão todo dia para a terra produzir alimentos que a gente coloca nas nossas mesas. Nessa prova de ingredientes tão especiais produzidos aqui no Brasil, vocês terão que escolher 10 ingredientes e fazer um prato inesquecível, digno de ser o final desses produtos que tem aí à frente de vocês. Realizar essa prova fazendo um prato maravilhoso que vai levar um dos dois da final não é tão fácil não. Não é porque o produto é muito valorizado, tem muito valor que ele vai dar certo dentro desse prato. Então escolha bem que os 10 ingredientes são obrigatórios. Estão ouvindo isso? Sim, chefe. Sim, chefe. Pensa no Brasil e vai cozinhar em frente. Tudo que tem aqui, o espelho da gastronomia do Brasil. Está parecendo ser bastante ingrediente com muita personalidade. Então isso que é o difícil, juntar eles todos num prato só. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Vocês não têm mercado hoje. E vocês têm debaixo da bancada, como ingredientes de apoio, apenas cebola, alho, 5 ovos e um buquê de ervinhas. Azeite, como sempre, sal, pimenta do reino, como sempre. Só isso. E vocês precisam cozinhar com 10 ingredientes daqui. É obrigatório. Eles têm que de alguma maneira estar no prato. O tempo de prova é de uma hora apenas. 10 ingredientes para usar nessa receita. Não vou fazer uma entrada, um prato e uma sobremesa. Um prato. E só. Mecânica da escolha dos ingredientes. A Thalita tem torcida, então não vou ligar para ela hoje não. Vai ficar só assistindo. Estou ótima aqui. Tirem para o ímpar. Ímpar. Vem. Quem ganhou? Vocês vão poder escolher os ingredientes? Vocês vão poder escolher os ingredientes. Menos o primeiro. O primeiro, o Diego vai escolher para o Wilson. E o Wilson vai escolher o primeiro do Diego. E a partir daí vocês escolhem para si mesmos alternadamente. Mas o ingrediente que um pegou está bloqueado para o outro. O Diego vai escolher o primeiro item para mim. Fico mais preocupado com as frutas. Vai ser punk. Essa vai ser pauleira. Bom, Diego, vem aqui para frente, escolhe o primeiro ingrediente e leva para o Wilson. Eu vou escolher o café. Café? Qual? Capixaba. Toma lá um jab de direita para ver com quem ele está lutando hoje. Por que você escolheu o café? É fácil trabalhar um café em uma receita comum. Mas pela composição da mesa eu acho que pode complicar um pouco. Por serem dez ingredientes. Pô, café? Tem o melhor golpe? O grau de dificuldade que você quer botar para mim? Um cafezinho? Pô, eu vou passar para a gente tomar. E ser feliz. Eu não sei não. Eu acho que tem coisa bem mais difícil nessa mesa. Mas tudo bem. O chocolate era pior. Vai lá, Wilson. Vamos ver se você vai ser bonzinho ou se você vai ser malzinho. Chocolate ao leite. O que é isso? Chocolate ao leite. Chocolate. Agora sim. Agora sentiu o golpe, né? Ele não está amigo, não. Por que você escolheu o chocolate? Vou usar a mesma coisa que ele falou. Pelo grau de dificuldade da... Acho que incorporar o chocolate ao leite na receita vai ser mais difícil do que o café. Chocolate ao leite. Toma lá essa. O que eu tinha de ideia aqui já foi para o saco. Bom, a partir de agora cada um escolhe para si alternadamente. Diego, o que você escolhe para você? Estou completamente perdido agora aqui. Vai, se encontra. É muito difícil. Queijo? Sei lá. Não tem vegetais, não tem cenoura, não tem tomate, não tem manteiga. Como é que eu vou cozinhar sem manteiga, senhoras e senhores? Bom, vamos. Bora, quase. Você demorou mais do que o mercado. Pira! Pira o cu. Em uma hora? Pirar o cu com chocolate. É difícil de incorporar os dois. Olha o Wilson. Olha a cara do Wilson. Nossa, eu tava tirando esse queijo. Tá bom. Eu pegaria um pirar o cu também. Bora, Wilson. Meu primeiro pensamento é carne. Mas a única opção de carne que eu tenho é cupim. Cupim demora para cozinhar. É arriscado para caramba. Pegou camarão. Vai de camarão. Ótimo. Camarão com café. Começou a ficar interessante. Diego. Socorro. Isso é um lombo de porco curado. Wilson. Seu terceiro ingrediente. Arrux. Parabéns, parabéns, parabéns. Belo repertório. Foi ótimo essa coisa. Diego, quarto ingrediente. Boa. A rainha mandioca. Vamos lá. O que é isso que você pegou, Wilson? A linguiça. A linguiça. Eles ainda estão no surfer. Oh, é. Vamos lá, Diego. Quinto ingrediente. Inhame. Seu quinto ingrediente, Wilson. Vou pegar essa manteiga. Queijo manteiga. Eu pensei que fosse manteiga. Queijo manteiga. Agora eu vou ter que ver onde eu vou incorporar esse queijo no prato. Vai lá, Diego. Ele já tem inhame, já tem mandioca, tem um pirarucu, tem um socol e tem chocolate ao leite. E agora a gente vai pra uma farinha? Warini. Warini. Usar os dez ingredientes na receita, hein? Aham. Quero ver. Oh, my God. Caramba, gente. Eu tô aqui pensando que bom que eu fiz a outra prova e não tô nessa, porque o nível de dificuldade nessa prova tá bem alto. Tchê? Açafrão da terra. Açafrão da terra. Pensando em sabor. Interessante. Jataí. Mel de jataí, certo? Mel. Mel jataí na mesa, ó. Delícia. E agora vai ter mais um que é... Banana! É o sétimo ingrediente do Wilson. Beleza. Estão louco. Não entendi direito não, mas né? Vambora. Eu acho que o Wilson tomou um LSD hoje, porque ele tá com uma banana, com açafrão, com café, com camarão, com arroz, com um reviravolta que eu já tô tonto só de imaginar o que vai sair dessa panela. Vamos ver pra que lado vai ele agora. Tá flertando com as bebidas alcoólicas agora. Pegou um espumante? Espumante. Vai ficar bêbado, hein? Espumante, oitavo ingrediente. Mais que 10. Wilson, o seu oitavo ingrediente vai ser? Ingrediente pra c******. Mel também? Qual é? Mel de flores. Orange. Laranja. Laranja. Cachaça. 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 Interessante. Cachaça. Agora os dois têm uma bebida na mesa, os dois têm uma fruta na mesa, cada um tem uma proteína. Diego, sua décima e última escolha. Agora complicou. É o último. Vou misturar mais uma bebida aqui. Quer isso aí? Cajuína. 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 Décimo ingrediente, cajuína. Cajuína? Onde é que ele vai botar cajuína? Que viagem. E o décimo ingrediente do Wilson vai ser? Que racidez. Um espumante? Um espumante. Tá bom. Eu espero que vocês tenham feito as melhores escolhas e eu espero que vocês estejam prontos pra essa prova. É das duras, mas a recompensa é incrível. Maravilhosa. Então, bancadas, por favor. Na minha opinião, quem escolheu os ingredientes mais difíceis foi o Wilson. Eu acho que o sabor de banana com camarão e o café, acho que é a combinação mais difícil ali pra mim. Bora lá, gente? Uma hora de prova. Não me matem do coração. Combinado? Boa sorte. Um vai pra final. É hora de brigar por essa vaga. 3, 2, 1. Começou. Diego contra o Wilson. Combate do século mais aguardado desde o início desse Masterchef. Do lado direito, no corner, o príncipe dos campos de New Orleans. O mago da comida cajom. Texturas que vão do crocante do empanado ao crocante do empanado. Senhor Wilson, do outro lado. Show. 200 anos de Europa. Uma elegância irrefutável. Uma classe. E um sabor digno de uma final de Masterchef. Chegou finalmente o duelo, né? Não foi onde a gente queria que fosse na final. Mas dá pra gente ter uma ideia de como é que seria a final. Então eu tô feliz, tô feliz que a gente vai conseguir ter um embate aqui hoje do Diego. Se fosse um ringue, eu já vou te dar um nocaute, hein? Vou te dar um jab agora, negão. Vem cá. Gente, em uma hora de prova pegar um pirarucu, mandioca, inhame. Eu faria, se eu pegasse o pirarucu, eu faria uma mugica de pirarucu. É um cozido, tá? E ao invés de botar a mandioca inteira, eu colocaria no cozido a mandioca ralada. E ela vai formando aquele mingau. Seu amidão, vira aquele mingau. Exatamente. Sim. E faria que nem ele, eu pegaria um filézinho só do pirarucu, umas aparinhas ali pra fazer o caldo, grelharia os filés, faria uma crosta com a warini hidratada em cajuína. Boa! Esse lego tá ficando bom, é um mó quebra-cabeça. Se você tivesse pegado os ingredientes do Wilson... Eu prefiro o Wilson. Ele é mais coerente pelo tempo que tem pra cozinhar. Eu fazia tipo uma paella com esse camarão, esse arroz, essa linguiça, essa cebola que tá embaixo, esse açafrão, esse vinho, esse champanhe, e depois a cachaça, e no final eu botaria um pouquinho de café em cima desse jeito. Uhum. Eu deixaria pra botar em frente do jurado o café. Esse jeito um pouquinho pra botar. Eu sou usado. Ele pegou ingredientes que são mais fáceis de manipular no tempo que ele tem. Muito mais fáceis. Você vê como é engraçada a visão. Eu acho que a dificuldade é a mesma pros dois. Você acha? Eu acho. Eu, na minha visão aqui, eu pensaria qual sabor que eu quero evidenciar mais para os chefes. O açafrão, o café, o camarão aparecer bem. Trazer como prioridade esses sabores. E os outros ingredientes que tem delicadamente, vai entrando sem sobressair no sabor principal que eu gostaria de apresentar. É, porque tem muita mistura de coisa. Acho que isso é um cuidado interessante. O que é que vai sair daí? Parabéns. Comemorando já. O camarão já tá marinando. Vai ficar ali até os 20 minutos de prova pra marinar legal. Agora é hora do arroz. Começo pela linguiça, quebro ela, pico cebola e alho, pra aí começar o refogado. Eu imagine o que você vai fazer, mas eu quero que você me confirma. Chef, eu vou fazer um arroz de linguiça e safrão, que eu vou servir com camarão, com café e brut, que vai ficar a combinação. Como que é brut? Brut é o espumante, pra trazer um pouco de acidente. Ah, esse aqui é brut tritado. Não, não é brutalidade não, é brut. Onde que entra a banana? A banana vai ser um acompanhamento, que eu vou fazer uma banana caramelizada no mel de flores pra acompanhar o prato. Como que você vai fazer isso? Eu vou experimentar, eu tô pensando em duas maneiras, chefe. Eu vou ver se ela grelhasse e ficava firme. Normalmente é grelhar. Esse aqui é do Rio Grande do Norte, não é? É, eu vou ver a melhor maneira. Eu vou ver a melhor maneira. É uma boa sorte. Obrigado, chefe. Vai lá em frente. Pode pegar um pouquinho de quente? Pode, chefe, com vantagem. Eu amo. Quanto é bom demais. Arroz de linguiça com safrão, camarão com café, grelhado, a banana caramelizada pra acompanhar, e o queijo e manteiga, ele vai testar pra ver como que ele vai fazer. Complicado, hein? Já vou botar em cima da banana. Ele quase pensou igual eu, mas não consegui pensar igual eu. Nada melhor do que cozinhar para os amigos, não é mesmo? Então, eu resolvi preparar uma receita especial que o Fogaça curte muito. Bife ancho com batatas. E de acompanhamento, esse drink todo especial também. Essa bebida aqui tem um toque especial e vai combinar super bem com esse prato. E aí, vocês sabem que drink é esse? O nome desse drink é Black Tonic High Bowl. Ele mistura aquele sabor encorpado do Johnny Walker Black Label com o cítrico do limão. Sem falar que tem aquele toque refrescante da água tônica também. Esse drink harmoniza perfeitamente com o corte premium que eu vou preparar, o bife ancho. E equilibra todos os sabores. Ele é perfeito para receitas com carne vermelha. E aí, pessoal, gostaram dessa dica? Fogaça, isso aqui é teu, ó. Aprecie com moderação.